Vou fechar aqui, cara. Duas pra fechar. Tem resenha com o Joel? Você falou do Joel? Joel. Tem um parceiro meu, Fernando Vieri, que trabalhava no Flamengo na época. Um abraço pro Fernando, que tá ligado na live aí. Papai, papai morando em Portugal. Papai Joel. Os caras são muito traíros. Os caras querem saber dos podres dos outros. Logo, logo, nosso professor, nosso querido Joel Sampan. Tem aqui no chat, pô. Tá maluco. O cara é gente boníssima também, cara. O cara super do bem. Lembro que ele... Lembro que... Pode contar. Pode contar. Vou contar, porque ele vai dar risada. Ele é um cara super alto astral. E contou várias. Tinha alguns caras que ele não lembrava o nome. Que ele não lembrava o nome. Alguns também não sabiam. Eu sei que ele não sabia. Eu lembro que o Tomás... Tinha alguns apelidos pra chamar os caras no... Só que era surreal, pô. No meio do campo, chamar os caras. Aí teve a mais grave que chega no Ronaldinho Gaúcho. No final, mano. Quando tá passo a passo. Eu lembro que, tipo... Ele não lembrava o nome do Tomás. Aí ele achava o Tomás parecia um animal diferente pro Tomás. Aí ele... Ô tigre, ô tigre. Vem cá, tigre. Ô tigre. Ô tigre. Ô tigre. Vem cá, tigre. Vem cá, tigre. Vem cá. Aí eu lembro que ele não lembrava o meu nome também. E eu e o Tomás tragam um titular com ele. Eu lembro que ele... O love machucou. Eu, Tomás e o Ronaldinho Gaúcho jogando no ataque assim. Titular. Eu lembro que ele não lembrava o nome do... O meu nome. Aí ele... Bú, falou Bú, falou Bú. Ele tava no nome de bicho. Aí ele falava... Ele falava assim... Pra mim, assim... Bú, fala o tigre. Faz isso. Aí eu falava... Mano, não é possível. Bú, fala o tigre. Bú, fala o tigre. Aí tinha o Willis. Também é o Willis. O Willis. O Willis. Aí ele... Aí ele não chamava de Willis. Aí ele ficava... O Denzel Washington. O Denzel... O Denzel... O Denzel Washington! Não. O Denzel Washington. Caraca, mano. O Denzel Washington. Cara, Denzel Washington. O Denzel... Imagina... Não, imagina o papai Joel falando Denzel Washington. Não, pô. No meio do... O Denzel, o Denzel. Mas, pô, ele ficava falando direto o búfalo, o tigre. O Búfalo, o tigre. O Denzel Washington. O Denzel Washington. Caralho. Aí eu lembro... Você entrar com o papai Joel era difícil, né? Aí eu lembro que chegou numa fase arde. Aham. Tava bem... Bicho pegando. Aí eu lembro que ele não lembrou o nome do Ronaldo, pô. Do Ronaldo. A gente tava no... A gente tava no chute a gol lá. Aí ele queria falar não sei o que o Ronaldinho Gaúcho. Ele... Acho que ele não lembrou o nome. Ele é o... Pssu, 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 pssu. Pssu, pssu, pssu. Ronaldo. Ronaldo, por favor. Ronaldo. Ronaldo, né? Aí ele é... Ronaldo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pssu, 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 pssu. Mandeu o nome do... Eu esqueci o nome do Ronaldinho Gaúcho. Que figuraça, hein? O Ronaldinho Gaúcho não era nem surreal. O surreal era... Chama de búfalo. Búfalo. Tigre. Ô, Deus, eu gosto. Quando ele tá correndo lá no jogo, vai a Vera aí. Chama de búfalo aí, ô. Búfalo. É igual a história que tem do Somália. Ele contou aqui. É, é, é. Chama o Somália. Aí ele vai com a mão de um furo. Ele tá falando do Somália aí. É espetacular. Chama ao Somália, viu, Guilherme. Não, ele tá mandando chama ao Somália. Ele contou aqui. Não, mas foi um cara espetacular. Simplicidade, né? Eu lembro que ele chegou lá na primeira semana, lá e contou umas três histórias lá. O comida tava ruimzão. Todo mundo já ficou feliz pra caramba. Tava risada. E tinha esse negócio de... Você tem que botar comidinha na boca do filhinho. Então faz gol. Papai, quer que você faça gol? Se botar a bolinha lá dentro, vai ter... Não, ele tinha a bala, mas o Búfalo, o Daisy Washington... É, o Tigre... Ai, Búfalo, vai, vai. Tirou o Tomás Tigre. Tigre, vai. Tigre! Vem cá, Daisy Washington. Eu não tenho nada a ver o Willis com o Daisy Washington. Mais parecido com o Martin Lawrence. O Daisy Washington. Cara, genial, genial.